MÚSICA Fala galera, pois bem hoje trazendo para vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Roots of Pacha. Não esqueça de deixar o seu gostei para apoiar a série e fazê-la aparecer para todo mundo aqui nessa plataforma maravilhosa. E o grande conector teve o seu estrondo lá na selva, que na verdade é a nossa ampliação do centro comunitário, entre aspas. Quando a gente conclui os objetivos lá da selva, ela aumenta, né? Aquela parte densa e escura dela começa a clarear e agora a gente começa a ter acesso a outros itens, como por exemplo a manga, né? Essas árvores são árvores de manga. Então sempre que a gente conclui os objetivos é isso que vai acontecer. Isso seria um prazeiro? Devemos conferir as pinturas. E lá vai o homem. Algumas áreas ainda vão estar escuras, tá? Porque a gente pegou só dois pingentes, né? Então demora um pouquinho. Os anos se passaram até que eles só lembravam do desprezo um pelos outros. Cansada e consternada, Pacha fez tremer a terra. É uma ótima referência ao Twitter isso aí, mano. Para mostrar o que poderíamos fazer em equipe. Inclusive aquela aba pra você é como se tivesse tirado a tampa do esgoto, né? Só que não saiu o Tartaruga Ninja. E que o Sol e a Lua sejam novamente um só. Saiu Haluca no cara. Que isso, rapaz? É que eu tenho que falar pra aumentar o engajamento do vídeo, sabe? O Sol e a Lua são desenhos novos. Tem que haver mais dessa história. Seja o que for que estamos fazendo, está funcionando. Então, no caso, a gente teve essa ampliação da selva, né? Eu particularmente não gosto quando isso acontece, porque eu sou teleportado pra área que rolou o bagulho, né? A gente já tem uns aí que estão quase concluídos, né? A gente não consegue checar agora. Mas, como eu disse, abrimos novas possibilidades aqui. Não é muito grande inicialmente, né? Mas, por exemplo, a gente tem agora essa árvore aqui. Seria árvore de manga, né? Então, não vale a pena quebrar ela, que a gente tem que esperar ela ficar pronta. Tem um lance do braseiro também. E é só isso. No geral, se eu voltar pra entrada aqui, tudo escurece novamente. Então, a gente tá bem no início, né? É como se o jogo só estivesse dando um teaser pra gente, né? Falando, olha, se você continuar aqui, vai vir coisa boa. Mantém que vai ficar bom. No dia de hoje, nós temos algumas coisas pra fazer, tá? A gente tem que dar uma olhada no nosso relógio, que ficou pronto. Temos que falar com a Akri pra pegar o nosso balde. Eu preciso pegar algumas coisas na horta pra gente poder ir lá na caverna. Que eu preciso pegar a pederneira pra poder fazer a nossa foice, né? Que, na verdade, não é uma foice o nome, né? É um tosquete, né? Tosquete? Tosqueiro? Sei lá, não sei como é que é o nome. Deixa eu vir aqui e acariciar. Você é um lindezinho de 10. É você, você é de 10. Muito bom. Bota pro lindezinho. Que coisa linda. Ok, vamos lhe falar com a Akri rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho alguma missão mais importante. É não, é só a Akri terminando de fazer o balde. E o Crow terminou de fazer o relógio, né? O relógio já tá aqui em cima, eu já mostro ele pra vocês. Mas o efeito dele já tá sob tela, né? Que seria esse aqui de cima, né? É 8 e 15. Ah, não, a Akri agora ela tá na cidade, né? Agora a gente tem o relógio mesmo, né? Tem 8 e 20 aqui. Então a gente consegue mapear finalmente o tempo no jogo. Sem precisar ficar dependendo, né? Da nuvem, do sol sobre a grande árvore de pátia, né? Então fica muito mais fácil. Beleza, conseguimos o balde. A vantagem do balde é que ele rega de 3 em 3. Embora a horta que eu tenha feito aqui embaixo não seja exatamente de 3 em 3. É bem de boa pra poder mostrar pra vocês, né? Então ele é muito mais prático pra você regar. Mas de longe ele não é a melhor coisa pra regar, né? Só que é lá na frente só que a gente vai conseguir automatizar a nossa plantação. Eu acho que no primeiro ano dá pra fazer, mas é bastante difícil, né? Essa parte aqui de baixo, gente, eu prefiro muito mais deixar aí secadoras do que essa aqui de defumar. Eu percebi um ganho muito grande no tempo em relação a dinheiro, né? Por exemplo, se eu deixar todos eles secando, eles terminam muito mais rápido. Eu consigo botar outra coisa muito mais rápido também. Então acaba valendo muito mais a pena fazer dessa forma, né? Eu particularmente acho que vou manter só a secadora e o outro eu vou tirar. Mas quando a gente ampliar tudo lá embaixo, daquela forma que eu tinha dito pra vocês que eu quero que a nossa fazenda fique, aí vai ficar bem mais fácil, né? Vai ficar tudo arrumadinho. Vamos pegar então essas batatas selvagens e os feijões e vamos levar lá pra mina comigo. Porque eu quero... Isso aqui não foi? Não, não foi. Porque eu quero lá pegar as pederneiras, né? E aí a gente já aproveita e dá uma evoluçãozinha lá, né? Eu não pretendo fazer nenhum trial hoje, mas pelo menos a gente já vai dar uma evoluidinha, né? Deixa eu vir aqui na minha flauta. Deixa eu tocar pra todo mundo aqui. Eu já faço carinho em geral, né? Mesmo de longe. Pegar aqui, quebrar isso aqui. Peraí. Pronto. Então eu quero pegar as pederneiras pra poder fazer, né? Porque só assim a gente vai poder tosquear, né? Utilizando a tosquideira pra poder pegar o pelo dos animais, né? E assim desbloquear o novo item e consequentemente novas missões, né? Que esse item pode proporcionar. Antes de qualquer coisa, mano, eu preciso também dar um presente pra Eloy. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tinha tirado o bagulho de limite de amizade? Ô, cacete de agulha. É aqui em cima. Deixa eu ver. Não, eu não peguei outro. Deixa eu checar os moradores. Rapidão. Só pra eu checar aqui e ver se eu já tô com os terceiros do coração com ela. Com a Eloy. Já, já tô com o quarto coração com ela, então não precisaria dar presente. Eu acho que se a gente for direto pra selva, já vai rolar essa cena com ela. Ela é uma cena bem legal, uma cena bem interessante. Deixa eu até aproveitar aqui. Pera aí, Danube. Vou deixar você aqui rapidão. Deixa eu ver se eu posso cozinhar alguma coisa rapidão aqui. Eu posso. Não, não posso. Metas go, bora então. Eu vou pegar o Danube e a gente vai lá. Inclusive, vamos ver essa cena da Eloy, tá? Deixa eu só pegar essa florzinha aqui que com o Danube não vai dar. Bora, meu filho! Essa cena acontece agora na floresta. E basicamente ela é uma cena onde revela um pouquinho mais do coração da Eloy, né? A Eloy tá sendo uma garota que vocês tão pedindo muito pra eu casar aí nos comentários. E ela certamente é uma das mais bondosas que tem, né? Ela é sempre muito afetuosa com tudo. Se eu não me engano, esse jogo tá com um bug muito chato. Porque quando você entra numa cena, sua montaria some. Então talvez o Danube nem apareça aqui comigo. Por favor. Essa cena é do passarinho, né? Não, não. Você precisa viver. Ela encontrou o passarinho machucado, né? Caiu do ninho. Essa mamãe pássaro se machucou defendendo sua cria. Eu tô sim, eu tô nozeiro e não consigo voltar até a Ada junto com esses pássaros. Eu poderia usar a sua ajuda? Então a gente vai ali e dá um apoio pra ela no ombro dela, né? Pra poder ajudar ela a ir lá. E chegando a Ada tenta curar o passarinho, né? Enfiou uma planta no chão, não sei se vocês viram. Perdão, querida. Não há mais nada que possamos fazer. Eu joguei aqui um agrião em cima dele e ele não reagiu. Tem que haver. Tudo que podemos fazer é tratá-la bem pelo tempo que ainda tem. Mas ela não pode morrer. Isso é com Pátia agora. E o filhote dela? Não temos como conseguir outro pássaro pra criá-lo. E se ela não for a mãe certa? Talvez ela e o pai ficaram melhor sem uma. Eu... Tudo bem. Mas o pássaro filhote precisa ser alimentado manualmente. Eu posso fazer isso. Não, você mal consegue ficar de pé, mulher. Eu tô bem, ó. Pelo menos eu posso ajudar. Ai, ai, meu tornozelo. Virei uma garota de anime genérica. Não consegui dar um passo sem cair. Anda, você estava certa. Eu pensei que daria conta de todo o meu trabalho. O Cochudo concordou. Lamento por você ter que aprender dessa forma. Então foi aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente selecionou aquela outra lá atrás. Deixamos a Eloy feliz temporariamente. Mas agora ela tá sobrecarregada, né? No próprio físico dela, né? Acho que vou pegar mais leve por um tempo. Como você vai ficar um tempo em repouso por causa do tornozelo? Vou te ensinar as formas de cura. Obrigada. Enquanto isso, passarinho morrendo ali. Socorro! Ai, meu Deus. Ninguém vai me enterrar. Eu prometo tentar melhorar. E fazer algo mais divertido também. Eu adoraria. Não pensar só em trabalho, né? O passarinho tá lá atrás. Hum, galera. Tô segurando o vélo aqui. É, o Danube foi embora, mano. Deixa eu tocar a flauta pra ver se o Danube aparece aqui. Mas esse jogo tava com esse bug. Opa, ele tá. Agora aonde? Agora aonde? Não sei. Deixa eu voltar e vir pra cá de novo. É, não. O Danube sumiu total, velho. Ah, não. Ele tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Peguei ele. Peguei ele. Ele tá atrás da árvore. É que às vezes esse bug tava acontecendo, né? De sumir. Porque esse jogo, ele não te mostra a cena. Ele te teleporta pro local, né? É diferente do estádio onde você começa basicamente a ver um filme, né? Onde só seta o seu personagem, a roupa dele no cenário. Pra você colocar os bagulho. Esse jogo te leva até lá mesmo, né? Isso tem esse lado positivo e esse lado negativo, né? Eu acho que tem muito mais lado negativo do que positivo. Mas aí depende dos caras do jogo, né? Aquela aí não dá pra pegar? Não dá. Eu acho que deveria também ter um botãozinho rápido pra poder trazer a montaria pra perto de você. Como, por exemplo, esses itens de tromba, né? Pra trazer esses trompetes, né? Pra poder trazer os animais pra perto. Na verdade, se eles fossem manuais, né? Se fossem, tipo... A gente poder levar o item como se fosse a flauta. Ia ser melhor, né? Ia ser muito mais prático. Não tem que entregar pra Gizu mais o presente. Eu consegui daqui a pouco ver a cena dela com a Oca, né? Então, com quase quatro... Quatro flores com ela. Inclusive, muitos de vocês comentaram pra eu tentar conquistar a Gizu, tá? Gente, a Gizu é casada já, tá? Com a Oca, inclusive. E muita gente pediu pra eu conquistar a Oca. Mas não dá também. A Oca é casada com a Gizu. Não tem o que eu fazer, galera. Queria muito, viu? Jogos de fazenda fazem isso, mano. Eles te exigem a talaricagem. Mas eu sou anti-talarico. Se bem que já lançaram um mod pro jogo pra tirar essa parada, né? Agora você pode casar com qualquer garota, né? É meio sacanagem. Aceita aí uma pia, meu filho. Isso é bom, Cuxuto. É nóis, meu cumpadre. Tamo junto. Beleza vem de dentro. Que importa o caráter. É o que a minha mãe sempre dizia pra mim. Isso é bom ou ruim? Não sei dizer. Vamos subir aqui, rapidão. É ir lá na caverna pra poder pegar a nossa pederneira, né? Olha só como esse jogo é rápido, cara. Já é duas horas da fucking tarde, gente. Você, mano, progride em quase nada. Inclusive, nos próximos episódios, é bem provável que eu faça um time skip. E acelere bastante coisa pra vocês. Porque, cara, senão a gente vai ficar preso nisso, velho. Uma eternidade de dias rápidos, né? E eu queria fazer uma grande mudança na nossa fazenda, né? Limpar ela pra caramba, deixar ela bonitona e tudo mais, né? Outra coisa que eu quero fazer é semana que vem, eu vou fazer pra vocês um sorteio de uma cópia desse jogo, tá? Então, quem quiser participar do sorteio, é só entrar lá em eitir.live. A gente faz live todos os dias, né? A gente faz live a partir das 4 horas da tarde até as 8 da noite. Então, dá uma olhada lá. Todos os dias a gente tem live pra vocês poderem acompanhar. E nela que a gente vai fazer o sorteio também, né? Eu vou jogar no dia e vai ser semana que vem. Então, dá uma olhada lá. Vai ser uma live bem divertida pra poder bater papo com vocês e, obviamente, evoluir mais nesse nosso save, né? Enquanto isso vai acontecendo, eu explico lá pra vocês como funciona o sorteio. E quais são os pré-requisitos, né? Pra poder participar. Mas, adiantando pra vocês, é estar inscrito no canal, deixar um gostei no vídeo e tudo mais. Isso apoia o conteúdo, né? Deixa eu pegar bem essas pederneiras aqui. E eu quero aproveitar e evoluir pelo menos até a próxima entrada. Até o próximo totem. Por isso que eu trouxe comida, então a gente vai passar aqui bem rapidão. Então, não esquece, tá, gente? É só digitar na sua barra de navegador em eitir.live ou entrar no link da descrição aí, porque a gente não pode falar do outro site lá que pega mal aqui, porque, né? Essa plataforma maravilhosa aqui, ela consegue captar o que você tá dizendo, né? Então, é meio complicado. É melhor deixar por cima, assim, galera. Bom, essa ceninha da Eloy foi bem legal. Dá pra gente, pelo menos, ter um pouco de noção de como que ela vai se desenvolver como uma das garotas do jogo, né? Eu acho bem legal esse lado dela. Ela é como se fosse uma mistura da Popuri com a Halley. Ela é um pouco misteriosa, mas, ao mesmo tempo, ela é bem doce, né? Então, dá pra conhecer um pouco desse aspecto dela. Ela lembra também um pouco a Lumina, depois que você casa com ela lá na Wonderful Life, né? Falando nisso, a Wonderful Life vai ganhar um jogo novo, né? Que é o Star of Season, né? Daquela história que eu falei pra vocês sobre Havishimun e Star of Season e tudo mais, né? Eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas é sobre essa história. Pra vir pra cá, a gente precisa ser do próximo totem, tá? Então, a gente não tem acesso ainda, que é o da Coruja. Eu só quero evoluir aqui o nosso caminho. Abrindo todas as passagens. E foi legal, assim, ver um pouco desse detalhe dela, né? Ela lembra, como eu falei, a Lumina da Wonderful Life, que vai ter o remake agora. Só que, infelizmente, não vai ter em português, né? Deixa eu botar a nossa tocha aqui pra poder passar por essa parte, que tá escuro pra cacete. E acender isso aqui. Ui! 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 Pronto. Vou voltar a quebrar minhas pederneiras. Então, a gente vai sim ter esse remake. Vai ser bem legal. Talvez eu até traga pro canal. Não sei se eu volto com a série da Wonderful Life, porque eu confesso pra vocês que eu fiquei bem chateado pelo fato de não ter tido português no jogo, né? Tanto que eu falei com os desenvolvedores. Eu pedi pra que tivesse. E eles falaram... Tipo, eles não falaram, né? Mas, basicamente, nas entrelinhas era assim. Existe um desinteresse no público brasileiro pelo nosso jogo, então não vamos traduzir. Mas é lógico que existe um desinteresse. Tá em inglês, pô. As empresas, elas não entendem isso, né, gente? Essa é uma coisa muito bizarra, mano. Inclusive, tem uma falácia do tipo... Ah, se o jogo tá em inglês e continua vendendo, nunca vão traduzir. Cara, se traduzir, vende 50 vezes mais, velho. 50 fucking vezes mais, velho. Vale muito a pena a tradução. Muito a pena, velho. Bom, tá acabando aqui a nossa estamina. Deixa eu aproveitar e vir aqui e já comer os nossos feijãozinhos. Deixa eu ver. É 8 de energia. Dá pra comer os 3 aqui e continuar por um tempinho. Ainda é 6 e 40. Vamos botar eles pra dentro aqui. Eu vou comer você também, ó. Mais 8 de energia aqui, ó. Dá pra bater em mais umas pedrinhas aqui. Não é muito, mas pelo menos essas pederneiras aqui eu consigo pegar, né? Se ela liberar a próxima passagem, é melhor ainda. Se não liberar, paciência. Vem, tem que sair. Eu já consigo a partir daqui voltar lá pra entrada, né? Então tá de boa. Aqui tem bastante pederneira pra gente poder coletar. Eu vou levar bastante delas porque elas são muito necessárias, né? Pra gente poder fazer o restante das coisas. Inclusive a marreta também é bem demorada de pegar. Bom, liberamos mais uma passagem. Aquela passagem ali é pra um totem mesmo. A gente só precisa passar o machado ali. Por isso que eu fiz o machado primeiro. Pra poder quebrar aquela madeira, né? Deixa eu até vir aqui e já quebrar pra mostrar. Se bem que eu precisaria tirar isso aqui do caminho, né? Não sei se vai acabar com a minha estamina. Mas eu acho que não. Acho que dá pra bater aqui. Ah! Acabou minha energia, véi! Vem na hora. Deixa eu comer essa romã aqui. Eu até precisaria da romã, mas eu já vi que uma ou outra vai aparecer ali. Então tá de boa. E pronto. É, aqui a gente já tem acesso a uma outra área. Que é uma outra área de totem, né? Mas depois eu volto aqui. Por enquanto eram só as pederneiras que eu queria pegar mesmo. Mano, já é oito da noite. Oito da noite. O tempo nesse jogo evolui demais da conta, véi. É muito rápido, véi. Eu sei que eu falei pra vocês que cada dia passa cerca de 15 minutos do tempo real, né? Mas cacete, mano. Eu nem vou conseguir falar com a Acre, véi. Pra pedir pra ela, pra ela... Pra ela fazer o nosso tosquiador. Eu vou até tentar ir lá bem rapidão, tá ligado? Mas eu acho que ela já vai estar indo pra casa pra dormir, véi. Nessa época, nesse momento, normalmente ela já tá em casa, né? Então eu vou passar pra ela bem rapidão. Se ela não tiver, eu sei que é pra lá que ela vai, né? Então, menos mal. Vamos ver se eu encontro ela aqui no meio. Não, ela não tá aqui. Mas seriam bons personagens pra dar presente agora. Não, ela tá aqui, ó. Boa! Ainda tá trabalhando, mulher! Fala dela, pô! Fala dela agora, quero ver. Vamos lá então. Ah, eu precisava dar madeira. Puta que pariu, eu não peguei a madeira. Tem que ser muito rápido. Porque daqui a pouco ela vai parar de fazer os bagulho ali, véi. Vamos dar nubi, meu filho. Madeira, 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 madeira. Madeira, madeira, madeira. Vem cá, dar nubi. Não é pra dormir agora não, rapaz. Pra falar com a mulher. Porque aí amanhã de manhã já tá pronto o meu bagulho. Deixa eu vir aqui. Pronto. Vamos lá, vamos criar. Tá sendo feito agora, finalmente. Deixa eu te dar um presente, meu cupado. O que que eu tenho aqui pra te dar de presente? Olha aqui, meu filho! Toma essa fro, que não é fro, mas tome. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Essa é a voz dele, eu esqueci, desculpa. Minha filha quer presente? Ah, eu posso encontrar uma utilidade pra isso? Nossa, que coisa legal de se dizer, né? Eu posso encontrar uma utilidade pra isso. Ah, beleza, mano. O povo desse jogo é... Amável igual um trator. Que é um cogumelo, mano. Você tem cara de hippie. Aí, ó. Ele ama. O Freira adora um cogumelo. É impressionante. Cogumelo é com ele mesmo, mano. Essa cara de noiado que ele tem. Vamos colocar o outro cogumelo aqui. E deu. Nossa senhora. Hoje eu contribuí, hein, galera? Você tá maluco. Deixa eu tocar aqui a... A trombeta de vocês, mano. Será que vocês me entendem? Deixa eu subir aqui rapidão. E deixar o Danube na casinha dele, né? Coitado. Eu vou e minha avó nem sentiram falta de mim, mano. Saí de lá e eles tão nem aí pra mim. Sacanagem. Enfim, gente. Não esquece. Segue lá o canal. Na outra plataforma. Pra gente poder fazer o sorteio. E vai ser muito maneiro, né? Vou sortear uma cópia nesse jogo. Talvez duas. Eu ainda não sei ao certo. Mas conseguimos cumprir todos os nossos objetivos no dia de hoje. Espero que tenham gostado de mais este episódio. Líder Cheiroso é uma série de Roots of Pacha. Se possível, deixe seu gostei. E pra apoiar essa série. Um big beijo no seu coração. Valeu, falou. E até o nosso próximo vídeo comentado. Uou! E aí